Porque com os alagamentos no estado, os bombeiros estão montando novas estratégias. Ivana, realmente a gente não quer assustar o telespectador, mas todo perigo é pouco agora, é muita coisa acontecendo. Isso, Silvia, é isso em várias regiões do estado, né? São várias cidades aí sofrendo com essas intensas chuvas, um nível recorde de água. Inclusive, até aqui em Goiânia, a gente precisa fazer esse alerta. Nós estamos aqui, o Maico Paranhos vai mostrar pra gente, na Avenida Feira de Santana. É um dos locais que mais tem riscos de alagamento aqui na cidade. Já tivemos casos de pessoas que rodaram aqui antes de colocarem aquela grade ali de proteção. A gente observa que tem muito lixo. Isso tudo também contribui pra que essa água fique acumulada. Nós vamos conversar agora com o Corpo de Bombeiros pra passar mais orientações, né? Fazer um panorama do estado todo e também reforçar os cuidados aqui em Goiânia. Muito boa noite, Tenente Wenning. Falei certo o nome, Tenente? Sim. Boa noite pro senhor. Explica pra gente, então. Vamos, antes da gente falar do restante do estado, vamos fazer um alerta pra Goiânia. Tem muitos pontos de alagamento aqui. Essas chuvas, elas caem, de repente, num grande volume. O que o motorista precisa ter da atenção? Boa noite, Ivana. Boa noite, Silvia. Todos os ouvintes. Então, nós orientamos os motoristas que esse ano nós estamos novamente com o fenômeno Laninha. Então, são chuvas torrenciais com grande volume de água em pontos isolados e por pouco tempo. Então, às vezes, seria um volume de água que cairia, vamos supor assim, em toda a cidade. Vai cair um, dois ou mais setores. Então, se o motorista estiver deslocando, trafegando, numa via, por exemplo, como essa aqui, evitar estar passando no momento da chuva nesses locais com declive acentuado, nessas baixadas. Eu percebi que aquela chuva está muito intensa. Paro o carro, num ponto mais elevado, aguardo passar essa chuva. Vejo que o nível da água na rua está mais baixo do que o nível do meio-fio. Então, não tem risco dessa água atingir o escapamento do veículo, vir apagar o veículo e ficar preso naquela via pública. Voltou à normalidade o nível da água naquela pista, eu consigo deslocar com tranquilidade e chegar ao meu destino. Agora, tenente, é complicado a gente falar disso na cidade, mas nas outras cidades do interior a situação ainda é mais difícil, né? Nós estávamos conversando agora há pouco sobre Pirenópolis, cidade de Goiás. Essa situação lá, inclusive, não só lá, mas também em outras regiões do estado, ali na região de São Domingos, tem equipes dos bombeiros se desdobrando para tentar evitar que uma tragédia pior aconteça. Sim, nós temos equipe em todo o estado, nós temos a Operação Tempestade, que é uma operação que é designada para atender as ocorrências de chuva e desastres naturais originados pelo aumento de índice pluviométrico das chuvas no estado, que ela inicia em outubro do ano anterior e vai até abril do ano seguinte. Então, nós temos equipe em todo o estado atendendo essas demandas de ocorrência. Caso seja necessário enviar equipe, suporte com a Força Tarefa Especializada, nós temos uma equipe de prontidão para deslocar, atender as ocorrências. Temos a Operação Nordeste, no Nordeste do estado, que está até hoje lá, desde dezembro, atuando, entregando donativos, cestas básicas, apoiando os municípios, monitorando o índice de água dos rios, das represas e dando suporte para a população. Tem um alerta para a região de Corumbá, previsão de muita chuva, né? Já teve isso agora, no final de semana, inclusive aquelas imagens fortes ali do salto, mas é preciso, então, que as pessoas ali daquela região se atentem ainda mais? Sim, a gente tem um alerta, né, do Instituto de Meteorologia de Goiás, que nas próximas 72 horas ainda vai ter uma chuva intensa naquela região. O nível dos rios e reservatórios de água no município de Pirinópolis já voltou à normalidade. Em Corumbá, o nível do rio ainda está um pouco acima, mas não teve nenhum dano a vítimas. Em Pirinópolis, tivemos algumas casas alagadas, comércios alagados, mas não tivemos nenhuma vítima cometida pela enchente. A gente orienta a população a ficar atenta aos avisos de meteorologia, ficar observando o volume de chuva, o volume de água desses locais. Caso a pessoa perceba que a chuva está aumentando de forma muito rápida, muito grande, procurar sair da sua residência, procurar um local, um ponto elevado, que ela possa ficar com mais segurança. As pessoas que moram em locais, zonas de risco, como área rural, ela percebe que o nível do rio está subindo, a gente orienta a deixar a sua residência, procurar um outro local, uma casa de um parente, de forma mais segura, porque a cabeça d'água que vem rio acima, sentido a esses pontos, ela é muito rápida. Nós não podemos mensurar ou afirmar um tempo mínimo para essa água chegar. Então a gente orienta que as pessoas monitorem, observem o aviso nas mídias sociais, na imprensa, alerta de chuva e ajude a gente nesse ponto. Viu que a água está subindo muito rápido? Sair desse local, aguardar em outro ponto com segurança e, se necessário, ligar o 193, acionar o corpo de bombeiros. E se a pessoa perceber também algum tipo de barulho na estrutura da edificação da sua casa, trincas, fissuras, rachaduras que estejam surgindo, ligar imediato o 193 para o corpo de bombeiros e, se achar que o risco está muito grande, também já sair da sua residência e chamar o corpo de bombeiros para ir ao local avaliar e dar esse suporte. Muito obrigada pela participação. Parabéns pelo trabalho de vocês. Silvia, caso queira fazer também alguma pergunta, pode ficar à vontade. Eu só queria complementar também com outro alerta. Muita gente gosta de aproveitar esse tempo de chuva para pescar, só que muitas vezes não tem noção da água ali do rio. Às vezes tem uma chuva na cabeceira e essa água pode vir com muita força e também acaba trazendo ali um grande acidente e a pessoa acaba se afogando. Então, é importante também que as pessoas prestem atenção nisso e evitem essas áreas com esses riscos da água subir rápido, seja córrego, cachoeira, enfim, essas áreas que as pessoas costumam frequentar. Volto aí com você. É, Rebana, a gente fala de alagamentos, a gente fala de rios transbordando, mas a gente também fala do trânsito, regiões ali do perímetro urbano, das próprias estradas, que muitas das vezes quem faz o resgate é o corpo de bombeiros. Também há um alerta sobre isso? Com relação às estradas, também há um alerta, porque geralmente é o corpo de bombeiros que faz esse tipo de resgate. O que é preciso ficar atento? Falo de estradas vicinais, de repente pontos difíceis e as estradas rodovias também. Então, a gente orienta as pessoas, que a gente ainda está num período ainda de férias, né? Não tem muita gente viajando, o pessoal está trabalhando, trafegando pelas estradas. Orienta que o pessoal, antes de deslocar, realizar a sua viagem, verificar nas redes sociais, na imprensa, o alerta de chuva, o alerta de algum dano ou rompimento da estrutura daquela estrada. Nos próprios aplicativos que tem de rota, ele marca o alerta ali também, porque o solo, nesse momento, ele está bastante saturado. Então, o solo, ele tem um limite de absorção de água. Como está chovendo demais, o solo está saturado. Então, às vezes, no momento daquela chuva ali, o solo pode não aguentar e vir exceder. Então, a gente pede que as pessoas procurem informações antes de deslocar, nessas viagens, seja as rodovias, seja estradas vicinais também, realizar uma avaliação, verificação nas informações que estão sendo repassadas pela Defesa Civil, através do SMS, naquela localidade, pela imprensa, redes sociais. Se tiver seguro o tráfego naquela via, a pessoa deslocar. E quando for trafegar próximo ao curso d'água, próximo à represa, próximo ao rios, se tiver no momento de chuva, não avançar no seu deslocamento. Procurar um ponto seguro, um ponto elevado, esperar passar essa chuva, verificar se o nível da água próximo àquela ponte, próximo àquela represa, abaixou. Eu tenho condição de verificar ali o nível do asfalto, se ele está intacto, não tem risco. Eu consigo verificar se a água não está chegando no nível da estrada, aí eu consigo passar com segurança. Às vezes, é melhor a gente perder um compromisso, melhor a gente atrasar ou ter que retornar, abandonar o compromisso que a gente tem, mas chegar com segurança. É jamais usar aquele, ah, vai que dá para atravessar, né? A gente, quando não tem certeza, é melhor então recuar. Sim, nunca confiar. Sempre a prevenção a gente faz, a gente tem que priorizar por errar para mais, né? Então, melhor eu exagerar na minha prevenção ali, do que depois eu ser pego de surpresa para algum acidente. Silvier? Ivana, vamos aproveitar, né, o pessoal do Corpo de Bombeiros, tão importante, sempre importante, mas agora mais do que nunca, no que diz respeito a resgate, a levar alimentos para regiões super afetadas aqui no estado de Goiás, região noroeste de Goiás. Eu queria falar de algumas cidades, né? Mundo novo, a gente tem uma imagem, eu acredito que o tenente, claro, não está vendo, que você não tem um monitor à sua frente, mas eu narro para vocês, uma cidade praticamente coberta, mundo novo. Que tipo de trabalho os bombeiros estão fazendo neste momento, já que essa água não para de subir? A Silvier cita o exemplo da cidade de Mundo Novo, né, onde a água não para de subir. Que tipo de trabalho os bombeiros estão fazendo lá para não só resgatar esses moradores, mas também para fazer com que alimentos cheguem até esses locais. Ali tem muitos animais também. Como é que funciona esse trabalho, não só de pessoas, mas também no resgate desses animais ali das fazendas? Então nós temos a equipe, ela é distribuída, tem um comando de operação, o comando faz a avaliação desse terreno, onde tem condição das equipes chegar de ver terrestre com viaturas que tem condição de rodar naquelas estradas ali. As viaturas vão deslocar, fazer a vistoria, avaliação de pontes, de barragens, avaliação das residências, se houver risco, orientar e retirar esses moradores do local. Temos também o emprego da nossa aeronave, no nosso helicóptero, ele vai lançar essas equipes no terreno para avançar em direção a essas famílias, para orientar, retirar do local. A entrega de donativos, de alimentação, de água, também está sendo levada para essas famílias. Nós temos mais de 12 municípios que já foram visitados, orientados, estão sob monitoramento da Operação Nordeste. E mais de 24 comunidades naquela região também estão em constante monitoramento pelo Corpo de Bombeiros. E se houver necessidade em outros pontos do Estado, então nós temos equipes à disposição para serem empregadas nessas localidades para dar o suporte ali para a sociedade. Muitas vezes as pessoas desses locais, eles ficam ali muito preocupados com plantações, com os animais. Os bombeiros oferecem algum tipo de auxílio para que as pessoas realizem algum tipo de trabalho nessas cidades que estão malagadas com segurança? Sim, o nosso trabalho ali ajuda a pessoa em todo aquele problema que ela está vivendo, né? Então, assim, como é o nosso próprio lema, né? Viras alheias, riqueza salvar. Então, às vezes o que é riqueza para aquela pessoa, para outra não pode ser, mas às vezes o bem, o animal que ela tem ali é a riqueza, é o sustento daquela família. Nós auxiliamos também, fazer a retirada, às vezes, daquele animal, daquela criação, conduzir para um ponto mais seguro para aquela pessoa ali e retirar aquela pessoa com segurança. E a gente fica em monitoramento que às vezes as pessoas insistem em querer voltar, por mais que aquela casa, residência, esteja isolada, às vezes esteja com o nível de água muito alto, às vezes a população tenta voltar. Até por esse amor, né? Sua residência, os seus bens. A gente pede, orienta aqui, acate a orientação do Corpo de Bombeiros que está no local. Se for necessário retirar a família daquela casa, é porque aquela casa, naquele momento, ela está em risco. Então, assim, acatar a orientação, realmente sair, ou só retornar a partir do momento que a defesa civil, que o Corpo de Bombeiros orientou e autorizou retornar para a residência. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigada. Silvia? Obrigada, Revana. Agradeço muito a gentileza desse tenente que conversou com um coração tão bom com a gente, tão prestativo e não para de trabalhar. Ninguém do Corpo de Bombeiros está parando de trabalhar. Gente, o seguinte, a gente citou agora há pouco aqui a questão de estradas. Nós temos um posicionamento novo da Polícia Hidroviária Federal sobre a Belém-Brasília. A BR-153, toda esburacada, é um alerta para evitar mortes nesse período. Já teve o alerta ali da Polícia Hidroviária em Minas Gerais para que a gente evite trafegar para Minas Gerais. Enfim, a gente vai tentar atualizar vocês sobre isso, tá bom? E a Mônica Novaes também vai trazer informações dentro de instantes sobre o mundo novo, a cidade ali. Me dá essa imagem de novo, Duda, é impressionante essa imagem. Uma cidade que foi completamente coberta. É uma cidade que está afogada, se é que eu posso usar assim. Olha isso. Não tem para onde ir, não tem o que fazer. Só o Corpo de Bombeiros, realmente, para ter acesso neste momento. O Corpo de Bombeiros, realmente, para ter acesso neste momento.